E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Estamos aqui para mais um vídeo bacana para vocês! A minha esposa chegando aí pessoal! E aí pessoal, beleza? Pessoal, quero mandar um abraço bem apertado para cada um de vocês que acompanha o nosso canal, que assiste os nossos vídeos, que deixa aquele like bacana para dar uma força e quero mandar um abraço especial para um canal que acompanha o canal da gente aí, é o canal Brasil Aventuras Detectorismo. Um abração meu amigo e você que puder dar uma passada no canal deles lá e dar uma força bacana lá. Então pessoal, sem mais delongas, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa pesca em nome de Jesus! E vamos embora para a pesca! Acompanha aí pessoal! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando pessoal! Ih, caiu lá em cima! Cadê? Caiu lá em cima! O que você jogou aonde? Ah, eu joguei para cá! Jogou para lá pessoal! Caiu dentro da água, olha! Achou meu bem? Achei aqui Marcelo! Achou é o que? É uma treirinha Marcelo! Mostra para o pessoal aí! Uma treirinha, olha pessoal! Uma treirinha que eu peguei aqui agora! Olha que bonita hein! Olha que linda! Olha que linda pessoal! Olha que bonita! Olha que bonita! Aí pessoal! Olha que linda! Olha que traíra bonita pessoal! Olha que linda! Vai soltar ela nem bem! Vamos soltar ela né Marcelo! Vamos soltar ela! Solta ela lá! Oh coisa linda! Solta ela lá! Se a água estivesse clarinha né Marcelo! Podia filmar soltando né! É mas não dá não! Está suja a água! Solta ela ali que o pessoal vai ver se soltando lá! Olha lá pessoal! Acompanha aí! Está dando para ver? Está! Acompanha aí que a minha esposa vai soltar lá pessoal! Foi embora! Isso aí! Acompanha aí pessoal! É pessoal! Já começou! A minha esposa na frente como sempre! Mas é isso aí! É Deus! É maravilhoso! Fica pau alegre! Opa! Cutucou aqui hein! É! Chegou chegando! Chegou aqui! Chegou chegando pessoal! Peguei! Chegou chegando pessoal! Uma traíra! Uma traíra! É Marcelo! É isso aí rapaz! É pessoal! É isso aí rapaz! Aí pessoal! É isso aí! Pegou a traíra! Ah! Furou o olho! Que pena meu bem! Furou o olho! Ah tem que levar ela! Furou o olho ó! Aham! Tem que levar ela! Uma traíra bonita pessoal! Ia soltar né Marcelo! Ia soltar mas furou o olho! Olha o olho pessoal! A gente não deixa! Dá dó mas fazer o que? Não é bom né! Deixar o bicho com o olho furar! A gente leva! A gente só leva os machucados pessoal! O que fura o olho! Né Marcelo? Como é que chama aquele outro coisa que tem na boca delas né? A guelra! É! Fala aí! Que aqui pessoal ó! Não sei se vai dar para vocês verem ó! Furou o olho dela ó! E a gente só leva pessoal! Quando fura o olho! Ou quando machuca! Essa parte aqui de dentro aqui dela ó! Da guelra dela! E aí ela morre! Então aí a gente leva! Beleza pessoal? Acompanha aí! É coisa boa! Já estamos empatados! É! É isso aí galera! É isso aí galera! Pessoal! Mudamos de lugar aí! Lá deu duas treirinhas! Lá deu duas treirinhas! Vocês viram? Soltamos uma! E deixamos uma para a gente levar que furou o olho! Mas mudamos de lugar! Mas mudamos de lugar porque lá quietou! Não deu mais nada! Acompanha aí! Acompanha aí hein! Deixe! Mas não quer puxar o peixe! Não quer puxar o anzol não! É pessoal! Já tem um tempão que estamos aqui e nada! Vamos mudar de lugar aí hein! Mudamos de lugar pessoal! Acompanha aí hein! Vamos ver se aqui vai sair alguma coisa! Chegou chegando pessoal! Chegou? Chegou chegando! Oi? É! Coisa boa! É! É! Deus Altíssimo! Puxou bonito! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando pessoal! Puxa para fora! Chegou chegando pessoal! É! 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 É isso aí! É! Coisa boa! Coisa boa! Treirinha! É! É Deus! É! É Deus! Pequenininha pessoal! É pequenininha! Aí ó! É Deus! Ó! Aí! Tá vendo pessoal? Muito pequenininha! Pequenininha! É! A gente solta! Soltar ela! Soltar ela para crescer! Solta ela! Machucou não! Ah! Ih! Nem espetou! É! Coisa boa! Que Deus é maravilhoso! Ah pessoal! Vou soltar ela! Vai embora! Vem neném! Não está no mato! Ué! Vem aqui! Aí Marcelo! Olha onde ela está! Solta a vara! Solta a vara! Calma! Ela vai agarrar no mato meu bem! Foi embora! Foi embora! Já vazou fora! Eu vi ela aí! Ai! Espetou meu dado! Meu bem! Que isso! Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando! Puxa! 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 Chegou chegando! Mais uma treirinha pequenininha! Muito pequenininha! Ih! Filhote! Muito filhote! Está aí! Nesse meio aí meu bem! Está aí! Nesse meio aí! É meu bem! Mais para lá do que essa moitinha não é não? Não! Para mim não pisar não! É! Só está perto dela! Caiu nesse meio aí na frente aí! Eu mais ou menos sei! Não! Lá na frente! Achou aqui! Vou deixar o bichinho morrer! Ei! Seca! Tudo! Aí pessoal! Aí pessoal! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho dessa traíra! Olha o tamanho dessa traíra pessoal! Essa é bruta! Ela puxou em uma força ainda! Coitado! Vamos soltar ela ali pessoal! Bicho desse tamanho puxa em uma força! Solta ela aqui! Achei que era traíra bruta! Opa! Caiu de novo! E é trairinha pequenininha! Pequinha bichinha! Meu Deus! Vai embora! Vai embora! Pessoal aqui só está dando trairinha miudinha! Vamos mudar de lugar aí! Olha lá! Chegou chegando! Puxou bonito! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando pessoal! Mais uma trairinha pessoal! Está saindo trairinha miunda hoje pessoal! Puxou pessoal! Puxou Deus! Deixa eu ver! Ela já está saindo todo mundo! Puxou! 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 Peguei mais uma traíra! Hoje é o dia da trairinha pequena pessoal! Puxou! Você vê? Mas já valeu o like de vocês aí! Uma trairinha dessa vale o like de vocês! Com coração aberto! É coisa boa! Boa! Leva ela para a vida! Solta ela lá! É trem bom! Você vai para a vida neném! Vai voltar para dentro da água de novo pessoal! Aqui dá para cair lá dentro! Pode jogar ela lá que ela vai! Foi embora! Foi coisa boa! É muito bacana! Você vê? Oi! Só está saindo trairinha miúda pessoal! Saiu! Saiu tão bonito nadando ali menino! Você me vê! Chegou chegando aqui pessoal! Chegou chegando pessoal! Chegou chegando pessoal! Ah! Você tinha que ter puxado mais! Perdi pessoal! Você tinha que ter deixado puxar mais! É! Chegou de novo! Ah! Perdi de novo pessoal! Você não deixa o bicho puxar! Ah! Não brinca! Eu deixo puxar! Para depois eu puxar! Opa! Opa! Vou chegando! Deixa eu puxar! Ah! Perdi de novo! Eu peço! Não tem que ter as camelas não é! Ah! Não! Eu não puxo meu anzol! Levou o anzol lá para debaixo do mato! Ah! Levou tanto senão! Que isso Marcelo! Só pode ser muito pequenininha! Oh! Eeeh, vaquinha apaixonada! Oh! Aí, pê rapaz! Aí sim! Oh! Eeeh, vaquinha! Oh! Chegou chegando pessoal Chegou chegando Pegou uma treirinha Aê Marcelo Pegou uma treirinha Até que enfim É isso aí Marcelo Pegou uma treirinha Grande igual É isso aí Aê pessoal Olha o tamanho Caiu pessoal Ai ai Caiu aqui e sumiu já também Tá um grande cheiro Tá chegando Chegou chegando Chegou chegando Caiu lá na frente Caiu lá na frente Chegou chegando Aí pessoal Aqui eu peguei E a que a minha esposa pegou É muito pequenininha Pequenininha pessoal A gente vai soltar Soltar ela para a vida Vamos soltar as ali Aí ó É Deus bom Vamos soltar as ali pessoal Vamos soltar para a vida de novo Vamos lá Vamos soltar as aliás Vamos soltar as aliás Vamos soltar as aliás Soltamos essa ali pessoal Chegando pessoal Chegou chegando pessoal Olha só Que lindo Pega meu bem Que lindo Aí que a esposa pegou Show de bola pessoal Traíra bonita Ela é chique toda Muito chique Essa traíra E furou o olho também pessoal Aqui ó O anzol no olho dela Que pena pessoal A gente fica com dó A gente gosta de soltar mas Quando machuca Assim não tem como soltar pessoal É tem que levar Dá dó mas Tem muitas delas aí né meu bem Aqui Ah perdi um chão grande É saíra gruta Nome Você vê pessoal Escapuliu Eu fui levantar o anzol Para que caia Uma bruta Olha Peguei Peguei Ô Marcelo Pequenininha de novo Olha 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 Chegou mais uma pessoal Só que é pequenininha É Marcelo Pegou chegando Olha Chegando pessoal Olha Chegou chegando e pegou uma pequenininha Muito pequenininha pessoal Hoje só está dando pequenininha Olha Olha só está dando filhotinho Só filhote Só o Pelo ali Mas esse filhotinho Foi embora Esse filhotinho aí pessoal Já vale o like de vocês Né Marcelo É Como se diz Pelo menos mostramos um peixinho É Mostramos filhotinho Eu acho que chega por hoje meu bem Eu também acho que chega Então vamos embora Vamos embora Vamos embora porque O sol já está se pondo Vamos embora para casa Vamos ver que aí fica lá dentro Tem que comer né meu bem Cuidado rapaz Você cai lá dentro Tô caindo aqui pessoal É isso aí pessoal O vídeo de hoje Foi esse aí Infelizmente não deu para a gente Mostrar vocês aí Grandes peixes Mas A minha esposa tirou umas trairinhas Eu tirei umas trairinhas E duas infelizmente Machucou o olho Nós vamos ter que levar As outras Como vocês podem observar A gente soltou para a vida Né meu bem Sim Porque As que não machucam pessoal Faz dó a gente levar É pequenininha Então a gente solta A não ser que seja uma traíra De um porte bacana aí Aí a gente leva Pessoal Vou deixar uma dica para vocês Se você é inscrito no canal Sempre observa lá Se você ainda permanece inscrito Entra lá Digita lá Marcelo Silva Pesca Que você vai ver Se ainda é inscrito ou não Porque de vez em quando Pessoal É cancelada alguma inscrição Do canal da gente aí E sai alguém Entendeu Então vocês olhem lá Se você ainda é inscrito Se você não tiver inscrito Inscreva lá de novo Beleza E também o sininho Da notificação Eu reparei Que eu me inscrevi Num canal Que é parceiro da gente aí E quando eu fui ver Eu não estava recebendo Os vídeos Daquele canal Então eu fui observar lá O sininho não estava ativado Por quê? Porque foi desativado Então eu fui lá E ativei ele de novo Então vocês Fiquem atentos aí Sobre a inscrição E sobre o sininho Sempre observa Se você está inscrito E se o sininho Está ativado em todas Ok pessoal Eu espero que vocês Gostaram desse vídeo Um grande abraço Bem apertado A todos os donos De canais Que apoiam o canal Da gente A todos vocês Que é inscrito no canal E a você Que não é inscrito Venha Fazer parte Desse canal Com a gente Se inscreve aí Não custa nada Deixa seu joinha Para ajudar Para dar aquela força No canal Fique todo mundo Com Deus Que Deus abençoe Grandemente A vida de cada um De vocês Valeu pessoal E fique todos com Deus